Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Sra. Presidente, deputada Tia Ju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na sétima sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 17 horas e 27 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Sra. Presidente, deputada Tia Ju, Sra. Deputada Lucinha, Sr. Deputado Atila Nunes, Sras. e Srs. Deputados, que nos assistem de forma presencial ou de forma remota. Sra. Deputada, Sra. e Srs. telespectadores, queria cumprimentar também o nosso intérprete da linguagem de Libras, que leva à nossa voz aqueles que têm deficiência auditiva. Sra. Presidente, Sra. Presidente, eu hoje estou profundamente triste, profundamente triste, com mais uma catástrofe que ocorre na região serrana. Na noite de ontem, uma precipitação atmosférica derivada de uma formação que nós chamamos de cúmulo nimbus, choveu 260 milímetros em seis horas no centro de Petrópolis e em alguns bairros periféricos. Um volume de água assustador que desaba em poucas horas numa área relativamente pequena e densamente construída. É o que nós chamamos de um evento climático excepcional. Um evento climático típico dos tempos que a gente vive de desequilíbrio ambiental total. Sra. Presidente, em 2011, aconteceu uma tragédia na região serrana e pegou diversos municípios. O município de Petrópolis, naquela época, foi duramente castigado, mas foi lá no Vale do Cuiabá, na divisa com Teresópolis. E a outra região de Teresópolis, na divisa, foi Campo Grande, que foi arrasada. Mas também atingiu Friburgo, atingiu Sumidouro. Foi uma catástrofe de grandes dimensões. O número de vítimas chegou a mais de mil. E nós tivemos oportunidade, em 2011, de fazer uma CPI, deputada Lucinha, para apurar as causas que levaram a tragédia até essa dimensão, porque o evento climático extraordinário sempre vai trazer vítima, mas não precisava ter aquela dimensão, para apurar as causas e também de que forma essas causas poderiam ser mitigadas. A CPI demorou uns seis meses. Visitamos todas as áreas atingidas, sem exceção. E propusemos um elenco de medidas. Um elenco de medidas. E vou falar sobre elas logo a seguir. Porque, primeiro, deputada Lucinha, eu queria deixar aqui a minha solidariedade à população duramente atingida. Já meia centena de vítimas fatais e mais de duas centenas já desabrigados, desalojados, etc. Nossa solidariedade ao prefeito de Petrópolis, que praticamente tomou posse e já recebe uma tarefa tão árdua pela frente. Então, nesse momento, deputada Lucinha, é dar assistência às vítimas. Água potável, alimento, auxílios emergenciais, e limpeza dos logradouros, enfim, assistência médica, tudo aquilo que é necessário. Mas também é necessário aquilo que a gente cobrou lá no relatório de 2011, que a União, isto é, o governo federal, o Estado e os municípios da região serrana, que é uma região muito sensível, possam ter e ser preparados cada vez mais para enfrentar esses eventos atmosféricos extremos. Precisa se preparar para isso. E se prepara como? Um, com um sistema meteorológico que seja capaz, com a aplicação dos radares e drones, do que for, que seja capaz de estar constantemente monitorando todas as áreas de risco e todos os eventos climáticos que se aproximam da região. Esse é o primeiro nível de organização. Depois, o nível de organização de defesa civil, com as três instâncias, União, Estado e Municípios. Para que possa ter os sistemas de alarme funcionando, que as pessoas tenham treinamento para saber se deslocar para onde de forma segura e ter as assistências no momento da catástrofe devida. Terceiro, deputada Lucinha, não é possível numa região extremamente instável você verificar que o desmatamento continua, as ocupações irregulares continuam, as contenções de encosta não são feitas, se constrói em calha de rio, se constrói nos talvegues, talvegues, deputado Lucinha, só conhece bem, você olha, não está chovendo, é sequinho, é aquela calha na encosta. Na hora que vem a água da chuva, as encostas vão jogar para o talvegues e o que tiver ali vai embora. De muitos anos, já se conversou, chegou até um estudo preliminar de ter um túnel extravasor para desviar o rio do centro de Petrópolis, pelo menos uma parte dele, quando o volume de água subisse, tivesse, como se fala lá na Zona Oeste, um bypass, quer dizer, um túnel extravasor. ou então, na linguagem do deputado Atila Nunes, que é mais sofisticada, um sifão para essa água escoar. E estou dizendo isso porque, entre as questões fundamentais, além de se a população cada vez perder mais renda, não ter mais emprego, que é a crise geral do nosso país, que afeta todos os municípios, não há política fundiária e não há política de habitação. Não há. A senhora de lembrar, deputada Lucinha, e votamos juntos, votamos por rejeição das contas do governador Wilson Witzel e Cláudio Castro. Eram duas contas que a gente está votando em separado, mas que quiseram aqui juntar as contas. E por que nós estamos rejeitando as contas? Deputado Atila Nunes, eu sou autor, junto com o deputado Gilberto Palmares, há muitos anos, da lei que criou o Fundo de Habitação de Interesse Social, que funcionaria com 10% do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que naquela época estava na ordem de 4 bilhões. Então, eu tirei 400 milhões para investir só em Habitação de Interesse Social. Os governantes nunca investiram. Aí houve um acordo nessa casa, no primeiro ano do governo Wilson Witzel, que ele passaria a investir. Se não investisse, poderia ter as suas contas rejeitadas. Desde que nós aceitássemos reduzir de 10 para 5 pontos percentuais. E nós fizemos. Sabe quanto eles investiram no ano de 19? 1,99%. É realmente não ter política de habitação, quando esse é um dos grandes dramas do nosso Estado. Aí, muitas vezes, quando acontece uma tragédia, procura-se buscar culpados. Deputado Atila Nunes, o senhor já era deputado. Vou fazer o senhor lembrar. Em 1988. Para concluir, deputado. Só um minutinho. 88. 88. Houve uma grande tragédia em Petrópolis. Era o prefeito lá, acho que o Paulo Hatch. Isso já vão 23 anos. Então, a série histórica de governadores que não investem, associados com prefeitos que não investem, associada a presidentes que só aparecem quando a tragédia acontece, quando aparecem, é que leva a isso tudo. Então, não é um culpado específico. Há uma falha institucional. Então, a gente tem que ter essa preocupação, deputada, com investimentos estruturantes. E, para terminar, deputada, eu só queria lembrar que no orçamento deste ano, deputado Valdeck, no item do FECAM, tem um sub-item do INEA, que é a ação 5617, gestão de risco e reparação de acidentes e catástrofes. Tem 126,9 milhões de reais. Continuando, no item Fundo de Habitação de Interesse Social, o FEIS, nós temos 306 milhões de reais alocados, que é 5% de 6 bilhões do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. E ainda tem um pedacinho, a critério do governo, o orçamento tem 2 bilhões e 450 milhões de reserva de contingência. O que é a reserva de contingência? É um dinheiro do orçamento, você segura, porque muitas ações judiciais contra o Estado serão julgadas e você tem que pagar. Mas outras não são. Então, você tem, inclusive, acesso a quem é um pedacinho desse dinheiro. Então, recursos tem. Agora, precisa vontade política e ser investimentos continuados ano a ano da União, do Estado e dos municípios. Muito obrigado, senhora presidente. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Atila Nunes. Vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. senhora presidente, senhores deputados, 12 mil alunos do Colégio Pedro II estão esperando há 700 dias por aulas presenciais. Em todos os países do planeta Terra, em todos os 295 países do nosso planeta, todas as escolas públicas e privadas estão funcionando. A única exceção é o Colégio Pedro II, porque o seu reitor, junto com o seu conselho, decidiu dar aulas dividindo os grupos em A e B. Aula virtual, a aula híbrida, a aula quilo, presencial, não pode, porque é perigoso, porque não sei o quê, enquanto todas as escolas estão dando aulas. Agora, o Colégio Pedro II, o seu reitor, talvez possa se dar esse luxo, porque o salário dele cai todo mês certinho na conta dele, pelo Banco do Brasil. Claro, o Colégio é federal, mantido pelos cofres públicos, uma tranquilidade para ele muito grande, os seus diretores também podem decidir simplesmente não dar aula, e ficam a 700 dias sem dar aulas a 12 mil estudantes. Pais e mães foram para as portas implorar por aulas, os estudantes imploram por aula, mas o reitor do alto da sua arrogância, afinal de contas, ele é reitor, ele é reitor do Pedro II, ele simplesmente diz não vou dar aulas, não vou dar aulas, apesar de todos os comitês científicos, apesar de todos os educadores dizerem que é fundamental que se dê aulas a essas crianças, elas precisam das aulas, nós já perdemos dois anos na escola pública, dois anos, vocês imaginem o seguinte, durante esses dois anos, as escolas privadas deram aulas virtuais, bem ou mal, as crianças das escolas privadas tiveram aula, nesse ínterim, as mesmas crianças da escola pública, da mesma faixa etária, não tiveram aula. Vamos exemplificar, uma criança de oito anos de idade teve dois anos de aulas pelo computador, porque, afinal de contas, ela tem acesso ao Wi-Fi, tem acesso ao computador, ela tem esse privilégio e estuda numa escola boa, privada, com dinheiro. na escola pública, os sindicatos fizeram campanha durante dois anos para que não fossem dadas as aulas. Então, a criança de oito anos aqui, que teve aulas, e logo depois começaram a ter aulas presenciais, e essa criança de oito anos da escola pública, não teve qualquer aula, e ela teve que passar de ano de qualquer maneira para não ter uma evasão maior ainda. essa atitude dos sindicatos provocou uma evasão de crianças no Brasil inteiro, na ordem de dois milhões e meio de crianças que não voltaram às salas de aula, simplesmente se desinteressaram, abandonaram. Então, hoje, o Pedro II repete uma fórmula que não deu certo, que foi uma catástrofe para a educação brasileira, o Colégio Pedro II está na contramão da educação mundial. Eu acho, senhor presidente, senhores deputados, que é fundamental que o Ministério da Educação, já existe, inclusive, manifestações, representações do Ministério Público Federal, mas é fundamental que se haja uma intervenção já no Pedro II. Essa direção do Pedro II não pode continuar à frente daquele educandário que sempre foi considerado um educandário de excelência, um dos melhores do Rio de Janeiro. O outro assunto que me traz aqui à tribuna foi um episódio que aconteceu ontem num projeto de lei que transforma em patrimônio material, imaterial, as solenidades dos presentes de Emanjá. O projeto tem dois artigos. Artigo primeiro, artigo segundo. Muito simples, nada, não tem gasto público, não tem nada, não tem nenhuma despesa. Um projeto simplésimo, como tantos a gente vota aqui diariamente. E o deputado Felipe Soares, filho do notório R.R. Soares, o Felipe Soares, que também é neopentecostal, como pai, ele fez a seguinte emenda, suprima-se os artigos. Então, isso, eu poderia até chamar de molecagem, mas eu não vou chamar de molecagem e nem de deboche, mas no mínimo, como disse Valdeck, me parece ontem, ou foi o Luiz Paulo, no mínimo, foi falta de ética com seus colegas. Porque o Felipe Soares, filho do R.R. Soares, por preconceito religioso, ele não fez uma emenda para aprimorar o projeto ou para puxar a brasa para a sardinha dele, dos evangélicos. Não, ele fez uma emenda para acabar com o projeto presente de Emanjá. Foi maldade pura, foi crueldade pura, foi preconceito puro, preconceito religioso escrachado. Eu presumo que o deputado Felipe Soares deve ter tido uma formação nesse sentido dos pais dele, do pai dele. Só pode ser. Porque em sã consciência, isso é criminoso, fazer isso com alguém, um colega nosso, vote contra, se abstenha, não compareça, faça um discurso, como outro dia eu fiz aqui o meu projeto de assédio religioso, os deputados se revezaram na tribuna e brigaram, discutiram comigo, etc. E isso é que tem que ser feito. Eu estou apresentando, inclusive, um projeto de alteração no regimento, já conversei com o Luiz Paulo e o Valdeck, para que termine essa prática nefasta de apresentar emendas que simplesmente descaracterizam o projeto de lei. Não é justo isso? Isso não é emenda. Isso não é emenda. Que emenda é essa? Você tem dois artigos, o primeiro e o segundo. Suprima-se o artigo primeiro, suprima-se o artigo segundo. Isso é emenda? Então, eu acho fundamental, já levei esse assunto para o presidente André Ciliano, falei com o Luiz Paulo, falei com o Valdeck, nós vamos apresentar uma emenda ao regimento interno, alterando esta aberração que é praticada na alérgia. E, via de regra, vocês podem acreditar, via de regra, isso acontece nos casos, principalmente, ou de preconceito religioso, ou de preconceito sexual. Porque, eu acho que o deputado Carlos Mink já passou por isso. Já passou por isso. Tenho quase certeza que sim. Portanto, senhora presidente, senhores deputados, eram esses dois registros que eu gostaria de fazer na tarde de hoje. E terminando apenas, Luiz Paulo, para corrigir, não corrigir, perdão, para acrescentar ao seu discurso o seguinte. As construções que vieram abaixo ontem, em Petrópolis, que é a repetição de outros episódios, não apenas em Petrópolis, como no Rio de Janeiro, etc., onde tem montanhas, nós todos sabemos que qualquer montanha, ela é basicamente, nós não precisamos ser geólogos. Eu fiz engenharia e advocacia, mas não sou geólogo. O senhor é engenheiro. Então, basicamente, uma montanha, ela é feita de rocha. Em cima da rocha, tem uma capa de terra com árvores, etc., construído através dos milênios, presumo eu. Se houver muita água, num determinado momento, aquilo vai arrancar um pedaço daquela capa e vai varrer tudo o que tem para baixo. O que tem para baixo, as casas que são construídas nesses lugares, nesses morros, do Rio de Janeiro e fora do Rio de Janeiro, são construídas sob a complacência, eu diria mais do que complacência, a cumplicidade de governos, tanto estaduais, quanto municipais, ao longo de décadas. É décadas. porque não se pode tocar, não, ali tem voto, não, não mexe, não, calma, não, deixa para lá, só construíram mais dez casas, mais quinze casas, mais vinte casas, mais trinta casas, e, de repente, aquilo tudo vem abaixo. Morrem as pessoas por omissão dos prefeitos e governadores, ao longo de décadas. Eu fui secretário de Habitação, em 1990. eu fiz cerca de dez mil casas, inclusive algumas lá em Petrópolis e na Vila Rica. Eu me lembro como se fosse hoje. Nós entregávamos as casas, que eram sorteadas pela Loteria do Estado do Rio de Janeiro, e a escritura saía em nome da esposa, e todo mundo feliz e tal, o sujeito saía da área de risco para morar na casa. Eu fiz várias casas aqui e no interior. Inacreditável. Elas se mudavam, recebiam a chave, um mês depois, vendiam, ilegalmente, é claro, ou alugavam a casa e voltavam para onde eles abandonaram a casa, para a área de risco. Então, se você tem uma autoridade forte municipal agindo, e, infelizmente, é esta palavra, destruindo o imóvel construído ilegalmente, como está sendo feito na prefeitura, onde imóveis de luxo estão sendo construídos em reservas ambientais. Só que nós chegamos agora a um ponto que é incontrolável e com um agravante. A Light, estou terminando, deputada Tia Jô, a Light e a Enel, eles fornecem autorização instalação de instalação do relógio sem você precisar aprovar que é proprietário. Você não apresenta uma promessa de compra e venda, você não apresenta qualquer documento à Light ou à Enel para instalar um relógio. Seria mais ou menos o seguinte, nessa praça aqui em frente, da Assembleia Legislativa. Aliás, eu até vou fazer esse teste. Eu vou chegar na Light e vou pedir instalar um relógio de luz nessa praça aqui. vou dar meu CPF e o meu número. Vocês querem apostar como eles vão botar um relógio de luz nessa praça aqui em frente à Lerja, do buraco do Lume? E vão botar lá a Atila Nunes, CPF tal, e vão me dar autorização para instalar lá um relógio de luz aqui nessa praça. É assim que funciona a Light, é assim que funciona a Enel. Muito obrigado, senhor presidente, pela paciência do tempo que eu acho que eu me cedi. Obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre deputado Jairi, lembrando aos inscritos que teremos uma sessão, na verdade, uma sessão não, teremos colégio de líderes aqui. Eu fui informada pelo secretário da mesa. Boa tarde, senhora presidente, nobres deputados, deputadas, quero aqui iniciar minha fala prestando solidariedade ao nosso amigo prefeito Rubens do Bom Tempo de Petrópolis, a toda a população de Petrópolis que está vivendo um momento de grande dificuldade, onde aquela tragédia que aconteceu ontem, tiveram 58 pessoas mortas até então, muitos desaparecidos, mais de 300 desabrigados, 400 bombeiros trabalhando. Penso eu que, nesse momento, nós temos que deixar de lado qualquer tipo, seja ela qual for, de posição. Precisamos unir força, governo federal, governo estadual, governo municipal, para que, em busca de dar à população de Petrópolis melhores condições, nesse momento de sofrimento. Eu acho que a gente precisa, enquanto poder público, de fazer o melhor para aquela população que está num momento de tristeza, num momento de agonia, num momento de sofrimento. Prefeito Bom Tempo, todos aqui na casa que conhecem, estiveram com ele recentemente como deputado estadual, sabem que é uma pessoa do bem, uma pessoa bem tensionada e tenho certeza que está se empenhando, dando o melhor de si, de você, para poder fazer com que Petrópolis, a população daquela cidade, possa, da melhor forma possível, se resguardar, resgatar esse momento que só quem está sentindo na pele essa dor, esse sofrimento, quer ver uma mãe, quer ver um filho, quer ver as pessoas procurando, seus entes queridos, que ali estão soterrados. É um momento assim, gente, que a gente fica muito triste, muito chateado e emocionado por ver a situação da forma que aconteceu em Petrópolis ontem. E também parabenizar o presidente André Siciliano, que prontamente colocou a casa legislativa, alerje, à disposição da população para poder receber doações e destinar à população de Petrópolis. Fica aqui, então, presidente, a fala desse nobre deputado e em solidariedade mais uma vez à população de Petrópolis que está sentindo e sofrendo nesse momento com a tragédia que aconteceu ontem, com a forte chuva naquela cidade. Obrigada, deputado Jairi. Nós fomos informados que terá agora uma reunião do Colégio de Líderes aqui na sessão. Eu consulto aí o nosso presidente André Siciliano, que acabou de adentrar aqui o parlamento. Se dá tempo mais algum deputado fazer fala, presidente? Presidente? Dá tempo da fala de mais algum deputado ou, V. Exª? Então, vou chamar aqui o nobre deputado Valdeck, pedir que seja mais sucinto por conta dessa reunião que haverá agora no plenário. agora. Alô, som. Deputado Atia Ju, que preside este expediente inicial, senhoras e deputadas, senhores deputados, cidadãos e cidadãs que nos acompanham pela TV Alerje e nos seguem pelas redes sociais, colegas e servidores da Alerje, imprensa. Deputada Tia Ju, quero ser muito breve, vamos iniciar em alguns minutos o Colégio de Líderes, mas evidentemente que assuma a tribuna neste expediente inicial hoje para, antes de mais nada, manifestar toda a solidariedade ao povo petropolitano, particularmente as famílias das regiões severamente atingidas por esta tragédia, notadamente a região do Alto da Serra, mas não apenas, mas sobretudo no Alto da Serra, ali no topo da Rua Tereza, que foi a área mais sensivelmente atingida por essa grande concentração de chuvas naquela localidade por várias horas. Quero também manifestar minha solidariedade ao nosso querido companheiro Marta, deputado prefeito Rubens Bontempo, com quem falei ontem rapidamente, falei também com sua esposa Luciane Bontempo, que estão certamente fazendo o máximo que podem, com muito compromisso com o povo petropolitano, dialogando o máximo que podem com as autoridades constituídas, ressaltar a presença, na noite de ontem mesmo, do deputado André Siciliano, presidente da nossa Assembleia, que a Assembleia, mais uma vez, se manifestando solidária e presente na vida dos municípios fluminenses, sobretudo nesses momentos de tragédia, aqui no Colégio de Líderes, daqui a pouco, nós vamos certamente tratar de medidas de auxílio emergencial aos municípios, aos munícipes afetados, então, quero iniciar fazendo essa manifestação de solidariedade. Ao mesmo tempo, quero compartilhar aqui ao microfone a conversa que fiz com o Luiz Paulo na manhã de hoje sobre os problemas que no Brasil e no Rio de Janeiro são muitas vezes crônicas, crônicas e problemas anunciados. Claro, a gente não pode controlar as forças da natureza, mas nós podemos adotar, a partir de políticas públicas, medidas estruturantes que previnam ou que possam mitigar as causas e os impactos desses eventos de grande proporção, como o de ontem, na cidade de Petrópolis. É bom lembrar também que, desde o início do ano, temos tido municípios do Rio de Janeiro afetados por enchentes e inundações e tempestades, como é o caso do Noroeste do Estado. Logo no início do ano, a cidade de Padua ficou em situação muito difícil, e parte dos municípios do Noroeste também. Na semana passada e ainda essa semana, Miracema ainda tenta se recuperar das fortes chuvas e inundações que afetaram toda a cidade. Então, assim, eu me lembro com tristeza, mas também buscando os ensinamentos desse período, da tragédia de 2011, na região serrana do Rio de Janeiro, já faz 11 anos. E me lembro também, e esse era o teor da conversa com o deputado Luiz Paulo, de como que a Assembleia Legislativa, naquela ocasião, instaurou uma comissão parlamentar de inquérito para tentar entender as razões estruturantes dessas tragédias e também para desencadear medidas que pudessem mitigar a ocorrência desses eventos de grandes proporções, de grande magnitude, mas já faz 11 anos, Jari. E, infelizmente, o conjunto das medidas, o deputado Luiz Paulo estima que mais de 90% das medidas propostas neste relatório de CPI, que não foi para investigar a OB especificamente, não foi para entender as razões estruturantes desses fenômenos, deputado Eleomar, e tentar apresentar, diante dessa análise, desse diagnóstico, elementos de contribuição, soluções, para que, antecipadamente, o deputado Carlos Mink hoje, numa rede social, falava da importância da cultura da prevenção, que a gente não consegue desenvolver no Brasil. Esse é um país que adora inaugurações, adora inaugurações, adora descerrar placas, adora cortar fitas, mas tem verdadeira ojeriza pela manutenção, pela prevenção, pela antecipação de problemas. Então, assim, nós estamos vivendo, guardadas as proporções dessa manifestação forte, das chuvas, mas também a dificuldade que nós temos de enfrentar o desafio da prevenção dos investimentos que não aparecem, porque prevenir, antecipar cenários, geralmente não aparece na mídia, o que aparece na mídia é um novo prédio, é um novo departamento, é uma nova escola, é um novo hospital. Então, quero aqui fazer essa manifestação, ressaltar como que, assim como disse o Jari, que é preciso de um esforço federativo, união, Estado, município, mas também de outros poderes. E a Assembleia Legislativa vem se colocando muito bem, vem se colocando muito bem em relação à presença, vários de nós, vários de nós, vários mandatos diferentes, partidos diferentes, já temos nos colocado desde ontem, na relação com o povo de Petrópolis, eu fiz vários contatos, estive com o prefeito, ao telefone, com a esposa dele, conversei com o coordenador de juventudes, que eu conheço muito bem, o Jean Marques, o coordenador do Fórum de Economia Solidária, o Marcelo Xavier, enfim, o vereador Iuri, enfim, todos nós temos nos movimentado, mas é muito importante tentar tirar proveito das propostas que esse Parlamento já fez para antecipar, Renata, medidas que possam mitigar. A gente não pode evitar tudo, tragédia de grandes proporções, a gente não consegue antecipar, muito menos resolver tudo, mas se a gente adotar medidas, que possam evitar a ocupação desordenada do solo urbano, ter uma política habitacional, Renata, nós temos projetos sobre isso essa semana passada e vai voltar, para que o Fundo Estadual de Habitação e de Interesse Social seja usado como uma política de Estado para dar atenção àqueles e aquelas que dependem de habitação digna, que estão morando em área de risco, sem desejar, ninguém quer transformar a sua vida numa aventura, não é desejo das pessoas, mas o Estado tem que comparecer com as políticas de longo prazo, que antecipam cenários, que previnem catástrofes, e nesse sentido eu quero falar da importância de nós tirarmos proveito do material já produzido pela Alérgica. Mas, enfim, é uma manifestação de solidariedade, de apreço, de, enfim, amizade, respeito ao povo de Petrópolis, de modo geral, as famílias afetadas e inlutadas, já são quase 60 mortes, não é isso, Jair? 58 mortes, foi a última atualização. Nós vamos chegar a um número, infelizmente, maior que esse, e, sobretudo, um abraço especial no prefeito Rubens Bontempo, nosso colega, que lutou um ano para ter o seu direito de tomar a posse na Prefeitura de Petrópolis assegurado, um ano lutando, o mandato que o povo de Petrópolis lhe conferiu, e agora, no início do seu mandato, enfrenta essa tragédia de grandes proporções. Enfim, o povo de Petrópolis, que é resiliente, vai virar essa página. Muito obrigado. A presidência suspende a sessão até às 15 horas. Está suspensa a sessão. A presidência declara aberta, reaberta a ordem do dia. Convido para estarem aqui para prestar o juramento, Paula Tringueler, chamar o seu esposo para estar conosco aqui, seu marido, ex-prefeito de Iguapi. Por favor, Paula, tudo bem? Prometo desempenhar fielmente o mandato que me foi confiado dentro das normas constitucionais e legais da República e do Estado, servindo com honra, lealdade e dedicação ao povo do Estado do Rio de Janeiro. termos solene de posse. Parabenizar o Zelito aí. Zelito teve um gesto muito bacana também, desde ontem estava falando comigo ao telefone, e doou hoje quase 500 refeições, café e algo mais lá para o povo de Petrópolis. Parabéns. Termos solene de posse. Termos de posse da senhora Paula Francinete Machado de Jesus, segunda suplente de solidariedade, convocada para exercer o mandato do deputado estadual em função da renúncia do senhor deputado Paulo Bagueira, investido no cargo de vice-prefeito de Niterói. De acordo com o artigo 258, inciso 1 do regimento interno, assumiu o mandato do deputado estadual a segunda suplente de solidariedade, a senhora Paula Francinete Machado de Jesus, Paula Tringuelê, que exibiu o diploma expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral e prestou compromissões de mental. Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 2022. Solicito aqui a presença, por favor, para assinar o livro aqui, Paula. Quer vir aqui? Aqui. Aqui. Obrigado. Obrigado. Zé Lito está dizendo aqui que serão 1.800 refeições por dia que ele está fazendo doação lá para o município de Petrópolis. Pedir a Paula Tringuer que possa fazer uma saudação aqui. Pedir já a assessoria do painel para que possa disponibilizar o nome da Paula. Quero agradecer primeiramente ao presidente da casa, ao senhor André Siciliano, a todos os colegas presentes, e dizer que hoje é um dia triste para mim e para todos nós. Petrópolis foi a cidade onde eu me formei, fiz a faculdade de Direito na Universidade Católica, e tenho muitos amigos, morei quatro anos, então, para mim, em especial, é um dia muito triste. Mas eu também não posso dizer que é também um dia especial para mim e para os mais de 20 mil eleitores que votaram em mim, confiaram no meu projeto. E hoje, ao lado do meu esposo, Zé Lito Tringuerlê, que é meu companheiro, ex-prefeito de Guapimirim, e começamos, no início do mandato, ele me deu uma função desafiadora, que foi tirar os moradores de rua da cidade de Guapimirim. E nós conseguimos, em menos de dois meses, zerar a população de rua. Então, esse trabalho foi muito importante. E agradecer a todos, que é um dia muito especial para mim, tenho muito orgulho do trabalho, e pretendo honrar a todos que me confiaram esse mandato. Obrigada. Parabéns, Paula, parabéns. Parabéns, Zé Lito. Seja bem-vinda. Sei que o dia é triste, mas vamos fazer tudo para que a gente possa melhorar o sofrimento daquelas famílias lá no município de Petrópolis. Anuncio, em regime de urgência e discussão única, projeto de lei 3691 de 21, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de exame oftalmológico na admissão de profissionais da saúde. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de Orçamento. Para emitir pareceres pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, há tempo que saúdo o deputado Jair Bittencourt, seu vice-presidente, emito em nome do deputado Márcio Pacheco, o parecer pela comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei 3691 de 2021, de alteria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a obrigatoriedade da realização do exame oftalmológico na admissão de profissionais da saúde. O parecer emitido foi pela constitucionalidade com duas emendas. Que eu espero que a deputada Marta Rocha esteja a par. É o parecer, senhor presidente. Constitucionalidade com duas emendas. Pela comissão de Saúde, deputada enfermeira Rejane. Presidente, primeiro parabenizar também a deputada Marta Rocha por esse projeto de lei que dispõe sobre essa obrigatoriedade da realização do exame oftalmológico na admissão dos profissionais de saúde. É fundamental, até mesmo para pegar uma veia, para aplicar uma medicação, os médicos que precisam também nas suas cirurgias, mas é fundamental que se pense na saúde dos profissionais de saúde. Então, o nosso parecer pela comissão de saúde é favorável com duas emendas também. Uma que, além de ter esse exame na admissão, que esse exame também possa ser feito anualmente, de forma a trabalhar o periódico, o exame periódico dos profissionais, que deveria ser feito nas unidades. E a outra emenda é que modifica o parágrafo único. Não poderá ser utilizado esse exame para o desfavor do profissional de saúde, para prejudicar. Então, parabéns, deputada Marta Rocha, parece ser favorável com essas duas emendas. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Canella. E já parabenizando lá a prefeitura, o prefeito Vaguinho, por ter mandado lá equipamentos para o município de Petrópolis. Estamos juntos, senhor presidente, nessa grande concentração de força para o município de Petrópolis. Eu sigo acompanhando o parecer do C.J. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que querer discutir, sem a dar discussão, a presente proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões. Em regime de urgência em discussão, o único projeto de lei 48.10.21, de autoridade do deputado Luiz Paulo, que dispõe sobre o estágio probatório dos servidores públicos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça e de Servidores Públicos. para me esparecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Chico Machado. Está na área ainda? Deputado Chico Machado. Ele vai transformar o meu projeto em autorizativo. Chico é danado. Vou ler aqui. Parecer do relator, certo? Conforme determina o artigo 26 de parágrafo 1º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, compete a esta comissão de Constituição e Justiça se pronunciar acerca da constitucionalidade, legalidade, judicidade e técnica legislativa desse projeto. O presente projeto de lei tem por objetivo dispensado o estágio probatório dos servidores estaduais investidos através do concurso público em novo cargo no mesmo órgão da administração direta, autárquica e fundacional, em que estiver cumprindo o estágio probatório. em função do concurso público anterior. Contudo, com o título de aprimorar, o projeto apresenta o seguinte emenda. Emenda modificativa. Modifica-se o artigo 1º do projeto de lei 4810 de 2021, que passa a vigorar com a seguinte redação. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a dispensar os servidores estaduais investidos através do concurso público em outro cargo no mesmo órgão de administração direta, autárquica ou fundacional, em que já tiver cumprido o estágio probatório em função de concurso público anterior. Estarão dispensados do cumprimento do novo período de estágio probatório. Ante o exposto, meu parecer ao projeto de lei 4810 de 2021 é pela constitucionalidade com emenda. Plenário, Barbosa de Mansur, 16 de fevereiro, deputado Márcio Pacheco, relator. Deputado Chico Machado. Acompanho o parecer do projeto. Acompanho o parecer do Márcio Pacheco. Do Márcio Pacheco, aliás. Tá bom. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim. Quando aquele escritor... Hein, deputado Átila? Deputado Átila. Quando aquele escritor que escreve o livro e tem um outro nome... Como é que é? Wright? Como é que é? Gost? 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 É isso aí. É esse inglês aí mesmo. Isso. Deputado Flávio Serafim. Senhor presidente, o parecer ao PL 4810 2021, de autoria do deputado Luiz Paulo, é favorável na Comissão de Servidores. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, o presente proposta recebeu duas emendas e retornas às comissões. Anuncio, em tramitação ordinária, segundo a discussão, a redação do vencido assim emendado. Projeto de lei 271A, de 19, de autoria do deputado Carlos Macedo, que dispõe sobre a criação de cartilhas e vídeos com cuidados em caso de incêndio e estabelecimentos de hospedagem da outras providências. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, para discutir, deputado Átila, por favor. Senhor presidente, eu tenho um projeto de lei, meu semelhante em tramitação na Assembleia Legislativa, que estabelece não apenas uma criação de cartilha com cuidados de casos de incêndio para as escolas. Então é muito comum, comum não, é obrigatório nos Estados Unidos, as crianças aprenderem como evacuar de uma escola, em caso de incêndio, furacão, etc. Então as crianças são ensinadas, deputado Marcos Mille, as crianças nos Estados Unidos, elas são ensinadas, treinadas, abandonarem as escolas em caso de incêndio. Nós não temos um único treinamento nas escolas do Estado do Rio de Janeiro, para ser franco, do Brasil inteiro. Então, esse projeto daí, eu vou resgatar meu projeto, está em tramitação até hoje, e hoje, se houver um incêndio em qualquer escola, aqui do Estado do Rio de Janeiro ou do Brasil, as crianças não, pior do que isso, nem os professores sabem o que fazer. Muito obrigado, senhor presidente. Nossa Excelência, tem um projeto igual? Não, 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 tranquilo. Da mesma forma, deputado Átila, no dia de amanhã vamos estar apresentando um projeto, que também lá nos Estados Unidos, quando tem furacão, prefeituras e o Estado usam os meios de comunicação, principalmente as telefonias, as empresas de telefonias, para notificarem o cidadão sem custo. SMS, né? SMS, então, vamos fazer um projeto de lei amanhã. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, o projeto recebeu três emendas e retorna às comissões. Projeto de lei 3254-A de 20, de autoria do deputado Luiz Martins, que altera a lei 5.799-A de 20 de agosto de 2010, que constitui o programa Bolsa Atleta no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outra providência. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Projeto de lei 4580-A de 21, de autoria dos deputados Lucinha e Luiz Paulo, que altera a lei 5.569-A de 30 de outubro de 2009, que cria no âmbito do Estado do Rio de Janeiro o programa SOS Idosos Desaparecidos. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Em primeira discussão, o projeto de lei 3467-20, de autoria do deputado Marcelo Cabelereiro, que institui o mês de outubro como o mês da conscientização da comunicação alternativa, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Aparecer das comissões de Constituição e Justiça pela juridicidade com emenda e da pessoa com deficiência favorável. Relatores do deputado Márcio Pacheco e Rosane Félix. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, perdão. Há duas emendas. Então, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões. Em discussão única, projeto de resolução 606-2021, de autoria do deputado Subtenente Bernardo. Concede medalha tiradente respectivo diploma ao segundo sargento PM, Christian Pereira de Souza. Aparecida comissão de normas internas e proposições externas favorável. Relatores do deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai à promulgação. Com voto pela abstenção do novo. Projeto de resolução 636-21, de autoria do deputado Elton José. Concede medalha tiradente ao seletíssimo senhor Diogo de Souza Mesquita. Aparecida comissão de normas internas e proposições externas favoráveis. Relatores do deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai à promulgação, com voto pela abstenção do novo. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei 691-19, de autoria da deputada Enfermeira Regiane, que fica o Poder Executivo autorizado a conceder pensão especial aos filhos de pessoas atingidas pela rancenise, parecidas da Comissão de Constituição pela condicionalidade de saúde favorável de assuntos da criança do adolescente e do idoso favorável, de orçamento, finanças de fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputados, deputado doutor Serginho, Mônica Francisco, Fábio Silva e Márcio Canella. Estou sendo informado que foram retiradas as emendas de plenário? É isso? Não. Não foi retirada as emendas. Ok. Então, ok. Bom, continua tendo emenda, vamos escolher o parecer. Dependendo de pareceres das comissões, Constituição, Justiça, Saúde e Assuntos da Criança do Adolescente, e do uso e do orçamento. Permitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, não era possível tirar as emendas, porque a emenda do Felipe Paul Bell e do Chiquinho da Mangueira. O que nós vamos dar é o parecer pela CCJ em nome do relator, deputado Márcio Pacheco. É favorável as emendas 2 e 3 e contrário à emenda 1, concluindo por substitutivo. Em inglês, o que significa? Direito fantasma? Como é que é o direito? Escreitor fantasma. Escreitor fantasma. Pela Comissão de Assuntos Municipais, perdão, Assuntos da Criança do Adolescente do Idoso, deputada Rosane Félix. Deputada Rosane Félix. Deputado Elton José. Deputado Elton José. Deputado Daniel Librelon. Deputado... Deputado Alana Passos. Deputado Alana Passos. Presidente, eu acompanho a CCJ. Pela Comissão de Saúde. Saúde, deputada Marta. Parecer é nos termos do parecer exarado pela CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Presidente, o parecer é favorável, e sigo acompanhando a CCJ. Os pareceres emitidos em votação substitutiva do parecer da CCJ sobre as emendas de pré-análise. Os senhores que aprovam o comissão, como estão aprovadas, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 2834 de 20, da autoria, deputado Valdeque Carneiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade de informação sobre cor ou identificação racial nos bancos de dados públicos e privados, como subsídio à formulação de políticas públicas de combate à desigualdade ética e racial, na forma que menciona. Dependendo de pareceres as comissões de Constituição e Justiça de combate às discriminações de preconceito de raça, cor, etnia e religião em procedência nacional, ciência e tecnologia, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, projeto de lei 2834 de 2020, de autoria do deputado Valdeque Carneiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade de informação sobre cor ou identificação racial nos bancos de dados públicos e privados, como subsídio à formação de políticas públicas de combate à desigualdade étnico-racial, na forma que menciona. Sr. Presidente, o projeto, ele guarda... Obrigado, deputado Luiz. ...constitucionalidade, a matéria é meritória, o relator propôs três emendas. Emenda supressiva número 1 ao artigo 5º do PL, emenda modificativa 2 ao parágrafo único do artigo 1º, e uma emenda aditiva número 3, incluindo até uma emenda que eu particularmente não gosto. O Poder Executivo regularimentará a presente lei. E não gosto por quê? Porque o Poder Executivo já pode regulamentar qualquer lei desde que não a contrarie. Então, é chover no molhado. Mas, assim mesmo, parecer constitucionalidade com emendas. Pela Comissão de Combate às Discriminações, Preconceito, Raça, Cor, Etnia, Religião e Procedência Nacional, deputado Carlos Mink. Presidente Democrático, rubro-negro, André Siciliano. Bom, o parecer sobre o PL 2834, de 2020, deputado Valdeck, dispõe sobre a obrigatoriedade de informar sobre cor ou identificação racial, bancos de dados públicos e privados, como subsídio à formulação de políticas públicas. Em primeiro lugar, eu queria enaltecer o deputado Valdeck, que realmente, sem uma informação de qualidade, você não formula uma política pública. Como é que a questão racial, ela influencia na questão do emprego, na questão do acesso ao ensino, na questão dos bancos de dados sobre violência. Então, é claro que nós sabemos esses dados no geral, mas, concretamente, como isso vai evoluindo no tempo, e ainda mais juntando os bancos de dados públicos e privados, isso seguramente vai fazer um raio-x da questão racial e da questão da discriminação, abrindo possibilidades de políticas públicas que corrijam esses obstáculos, essa violência, essa dificuldade de acesso à saúde, à educação, à empregabilidade. Portanto, o parecer da comissão é favorável ao projeto. Pela comissão de Ciência e Tecnologia, deputada Dani Monteiro. Deputada Dani Monteiro. Deputado Anderson Moraes. 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 Boa tarde, presidente. Acompanho o parecer da CCJ. Obrigado, Anderson. Dani, fica para a próxima. Pela comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Senhor presidente, o parecer é favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrado a discussão, o presidente de proposta recebeu 12 emendas e retorna às comissões. anuncio projeto de lei 3446 de 20 de autoria de deputada Mônica Francisco que dispõe sobre condições para o repouso dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais durante a jornada de trabalho dependendo de pareceres das comissões de condição de justiça de saúde, de trabalho, legislação social de segurança social, de orçamento, fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de condição de justiça deputado Luiz Paulo Sr. Presidente, eu estava aqui numa discussão de um outro projeto com o deputado Flávio Serafini eu me perdi na pauta Mônica Francisco 3446 que dispõe sobre condições para o repouso dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais durante a jornada de trabalho o deputado Márcio Pacheco me instruiu Sr. Presidente que solicitasse a Vossa Excelência encaminhar o presente projeto para CCJ para que seja melhor discutido porque entende ele que se você for colher parecer direto aqui poderia dar uma inconstitucionalidade porque estaria invadindo competência trabalhista então pediu... O que que Vossa Excelência não dá parecer favorável com emendas e logicamente teria uma emenda autorizativa aí e aí discute na CCJ só volta aqui quando ele chegar a bom termo no texto ele passa a ser autorizativo sim, mas não vai a CCJ deu parecer aqui? você deu aqui mas tem mais emendas ele vai retornar aqui sobre as emendas ah, quando retornar é, Vossa Excelência irá emitir com emendas então eu acatando a sugestão de Vossa Excelência dou parecer com emenda transformando em autorizativo para que ele consiga tramitar e depois volta uma discussão específica pela Comissão de Saúde nobre deputada Marta Rocha acompanhe o parecer da CCJ pela Comissão de Trabalho Legislação Social e Seguridade Social deputada Enfermeira Rejane deputada Enfermeira Rejane deputado Chico Machado deputado Chico Machado Flávio Serafim favorável senhor presidente pela Comissão de Orçamento deputado Márcio Canella deputado Márcio Canella favorável os pareceres emitidos em discussão não havendo que queira discutir e encerrada a discussão presente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões projeto de lei 4374 de 21 de autoridade do deputado Anderson Moraes que altera a lei estadual 921 de 11 de novembro de 85 que dispõe sobre a instituição dos atrativos das áreas estaduais de interesse turístico e das outras providências dependendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça de Turismo de Cultura de Assuntos Municipais de Desenvolvimento Regional e de Orçamento de Finanças de Fiscalização Financeira e Controle para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça o deputado Luiz Paulo líder do governo ou representando o líder do governo senhor presidente ontem o senhor me provocou então hoje eu vou lhe responder deputado Márcio Pacheco quiçá não estará mais aqui depois de algum tempo quiçá se tudo for pacificado nós teremos nós teremos um líder do governo e aí já que o senhor tem que gostar tanto dos meus pareceres é só eu só dizer que eu continuo na presidência da Constituição e Justiça que eu garanto que o líder do governo não vai gostar amor senhor presidente projeto de lei 43 74 de 21 do nobre deputado Anderson Moraes que altera a lei estadual 921 de 85 que dispõe sobre a instituição dos atos atrativos e das áreas estaduais de interesse turístico e da outras providências parecer senhor presidente é pela constitucionalidade com emenda para corrigir aquilo que está extrapolando a proposta do próprio deputado um evento histórico ele não é histórico porque vai receber a chancela da família imperial então estamos sublimindo somente esse artigo é o parecer pela comissão de turismo deputada Alana Passos deputada Alana Passos deputada Adriana Baltazar deputada Adriana Baltazar deputada Célia por favor acompanhe o parecer da CCJ presidente pela comissão de cultura deputada Eleomar Coelho senhor presidente bom primeiro nós queremos até elogiar a apresentação dessa proposta porque incluir na atividade turística exatamente a oportunidade do conhecimento da nossa história então realmente é uma coisa muito boa saudável nós somos totalmente favorável apresentando duas emendas presidente duas emendas que eu até já conversei agora mesmo com o autor e ele concorda porque uma é exatamente a gente trabalhar o período antes da monarquia quer dizer você enriquece mais ainda a possibilidade de conhecimento do aumento do conhecimento histórico e a outra é inclusive realmente a chancela sedada por profissionais historiadores pessoas especializadas na matéria para que realmente haja consistência naquilo que for realmente decidido como aprovado era essa o nosso parecer favorável pela comissão de assuntos municipais e desenvolvimento regional estado Carlos Macedo deputado Carlos Macedo deputado da Tia Ju senhor presidente acompanhe o parecer da CCJ pela comissão de orçamento deputado Márcio deputado Márcio Canella favorável senhor presidente e a de plenário os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu 11 emendas plenário retoma as comissões presidência antes de encerrar os trabalhos da sessão ordinária de convocar a primeira sessão extraordinária peço autorização do plenário para antecipar a sessão extraordinária de 18 horas e 35 minutos para logo após a sessão ordinária do dia 16 de fevereiro senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados deputados presentes atenção Luiz eu há um tempo atrás recebi de alguns prefeitos do norte e noroeste por conta lá das chuvas Miracema e outros mais pádua pedidos aqui eu pedi para formalizar até agora não chegou nada mas como a gente anunciou essa ajuda a Petrópolis o deputado Jair Bittencourt veio aqui para lembrar do pedido dos prefeitos então o que eu queria encaminhar aqui se é possível se a gente conseguir fazer nesse ótimo se vocês não concordarem a gente apresenta um outro projeto fazer um valor porque lá não houve vítimas mas houve perdas houve o município que tem a calamidade pública reconhecida pelo estado a gente faz uma doação de 2 milhões para cada um dos municípios ele acha que são 8 ou 9 deixa eu dizer aqui uma questão que é importante nós economizamos mais de 400 milhões de reais o ano passado só que dessa vez nós não devolvemos ao tesouro porque nós temos duas decisões judiciais que precisava cumpri-las uma em relação aos servidores da casa que era a questão do imposto de renda para um período e só para os presentes e uma outra daquele famoso teto dos marajás transitou e julgou em 14 e no decorrer do ano de 2021 eu fui chamado no tribunal de justiça mais uma vez para falar que poderia responder por crime de desobediência porque já tinha que fazer algum acordo para pagamentos então nós fomos e empenhamos sem fazer pagamentos salvo o imposto de renda isso nos possibilitou ter os recursos sem repassar mas como nós empenhamos também ao longo do ano de 2022 nós temos um recurso considerável de economia do ano passado nós estamos retirando esses recursos do fundo da assembleia que pela nova lei 178 complementar nós não podemos mais capitalizá-lo então se sobrar o recurso a gente nunca capitalizou só as vezes que nós fizemos doação pelo fundo eu fiz o repasse igual para o fundo que eu entendo que o fundo é incondicional porque o fundo nós não temos arrecadação nós temos repasse então a câmara municipal assembleia não arrecada então eu entendo assim então sempre respeitei sempre devolvi os recursos ao tesouro só que por conta dessa decisão de 2021 na verdade da lei 178 nós todo ano vamos ter que a sobra não pode mais depositar no fundo que é isso que a gente não fazíamos já então os recursos da doação tanto para Petrópolis quanto para os outros municípios serão decorrentes do fundo da assembleia não da economia do último ano está bom presidente eu por acaso já tarde da noite ontem na Globo News eu vi o presidente do senado dar uma entrevista senador Rodrigo Pacheco e a repórter perguntava a ele o seguinte senador os senadores estão diminuindo alíquotas de ICMS em período eleitoral isso não afronta a legislação eleitoral e ele respondeu o seguinte eu vou fazer o que eu tenho que fazer e o Supremo vai decidir se afronta ou não porque teria possivelmente uma representação no Supremo eu sou do entendimento que a lei eleitoral vale nas regras gerais seis meses antes das eleições mas eu sou engenheiro então para sua segurança como como gestor e ordenador de despesas tanto uma questão geral não seria talvez conveniente pedir um parecer da Procuradoria Geral da Assembleia sobre esse tema porque eu ouvi ontem à noite é deixo então em relação nós falamos agora pouco em relação a modificação na lei do supera que nós vamos votar já a lei eleitoral permite parágrafo décimo artigo 73 da lei 9.504 ela permite em caso de calamidade pública sim mas sem prejuízo da consulta aos procuradores farei ok vamos fazer as consultas presidente mas só eu queria chamar a ver se o deputado Jair Bittencourt que ele foi certificar em relação a calamidade pública dos municípios deputado Valdeck ele acha que são oito ou nove presidente eu queria não sei se vossa excelência se lembra mas poucos dias depois daquela sessão extraordinária que fizemos aqui em janeiro eu entrei em contato com vossa excelência por causa da situação das chuvas no noroeste particularmente em Pada que tinha sido muito atingida nessa leva agora foi Miracema que foi mais atingida enfim então eu quero dizer que acho que é um gesto importante eu concordo com essa proposta eu queria fazer só uma ponderação eu concordo com a proposta acho que ter o critério da calamidade pública é um critério objetivo e importante também mas assim quanto ao valor eu sei que é sempre difícil dimensionar o valor mas assim eu fico perguntando me perguntando o seguinte tem municípios no noroeste que tem assim de portes muito diferentes muito diferentes Itaperuna tem um tamanho Laje do Murié tem outro tamanho não é? então eu fico me perguntando se a gente podia trabalhar com esse valor de dois milhões como valor mínimo podendo chegar até três dependendo de um critério populacional algo assim entendeu? porque os municípios não são exatamente do mesmo porte e as despesas consequentemente não são do mesmo porte então talvez trabalhar com um valor base de dois milhões podendo chegar a três milhões dependendo de um critério objetivo que seja colocado e esse critério objetivo pode ser populacional por exemplo ou extensão territorial algo assim mas eu concordo com a proposta eu acho que é preciso fazer um gesto nesse sentido também então deixa o o deputado Jair está descendo ele me disse daqui a pouco que seriam entre oito e nove e agora ele me disse que são quinze no telefone e usando o critério objetivo do deputado Valdeck vou propor ao deputado Jair que a gente possa preparar um projeto que a gente traz na próxima semana tá Jair? viu Jair eu propus aqui que talvez possa ter um valor não seja um valor fixo para todo mundo porque os municípios tem porte muito diferente deixa o só aqui Jair o critério é que tenha sido reconhecido isso como calamidade pública a gente não teve oportunidade de falar e eu acho que tem relatórios de todas as cidades tem relatórios tem decreto de emergência tem municípios como por exemplo Miracema que vossa excelência acompanhou e acompanha de perto que só não teve graças a Deus as mortes que tiveram em Petrópolis mas Miracema atingiu todo o comércio a indústria o serviço tal aí você vai para alguns municípios pequenos como Laje do Muriaé e Varriçá e Porciunga por exemplo destruiu as estradas rurais dele destruiu de quebrar todas as pontes foram em certos municípios três, quatro trombas d'água em momentos diferentes que paralisaram a economia dos municípios também então o presidente tinha pedido fazer o levantamento o que eu fiz o que deu tempo eu peguei todos que tinham decretado emergência e que tem essas comprovações por fotografia por relatórios da EMAT das áreas de assistência social como a Peribé a Peribé teve duas cheias está tendo a terceira hoje por causa do Rio Pomba e do Rio Muriaé que entra então é um município que tem 10 mil habitantes que tem quer dizer são municípios que realmente sofreram e estão sofrendo muito hein, presidente deixa eu dar uma contribuição se fosse o 8 ou 9 como nós falamos aqui que vossa excelência tinha me dito a gente ia tentar fazer uma emenda no de Petrópolis como tem emergência e calamidade vamos ganhar o dia de amanhã a gente apresenta amanhã o projeto votamos na terça o que eu acho, presidente porque eu mesmo o Clóvinho eu falei com ele no final de semana Miracema por acaso foi agora no sábado caos na cidade caos total caos mas já há outros municípios do início essa semana só para acho que vale como informação para toda a casa a região está sofrendo desde o final de dezembro quem frequenta o noroeste aqui sabe com sucessivas trombas d'água que vem acabando o município que é pobre e pequeno começa a recuperar vem outra e derruba tudo então eu acho que deve ser olhado ninguém lá se não tem esse número de morte consegue calamidade quem conhece dos decretos sabe todo decreto inicial é de emergência ele não é de calamidade mas há um reconhecimento pelo governo do estado e pelo governo federal que reconhece realmente os prejuízos e as dificuldades se puder ajudar a todos eu acho que é justo e dentro do que é possível do que é justo ninguém está deputado Luiz presidente há precedente nessa casa na época da presidência deputado Jorge Pissiani teve uma tragédia na zona oeste do mesmo que lá de transbordamento de todos os rios porque choveu muito em Minas Gerais e etc e a época se transferiu do fundo deputado Jair Bittencourt acho que era prefeito até um milhão de reais exatamente nessa condição a calamidade pública o reconhecimento da calamidade pública e depois a comprovação que investiu esse um milhão lá na época exatamente para mitigar os efeitos da tragédia e depois o presidente da casa mandou uma comissão que por acaso fazia parte e a cada local verificar então houve precedente nessa casa o processo está aí enfim ok então vamos caminhar da forma que eu acho que vai ser importante que seja para amanhã assim igual por exemplo por acaso eu consegui consultar Carmo que está na mesma situação mas não consultamos outros eu acho que vale a assembleia consultar municípios talvez sumidor aconteceu outros que tiveram tragédia e não nós não conseguimos consultar agora mas amanhã então o ótimo o ótimo é que esses municípios tenham decreto de calamidade reconhecido pelo Estado o ótimo e o bom emergência reconhecido e a gente discute aqui com o apoio da nossa procuradoria ok fica dessa forma obrigado deputado Jair está encerrada a sessão ordinária do dia havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 16 de fevereiro de 2022 a presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão ocorrido na oitava sessão ordinária que iniciada às 14 horas encerrou-se às 16 horas e 42 minutos lida e aprovada a ata passa-se a primeira sessão extraordinária do dia 16 de fevereiro de 2022 anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 54 12 de 22 de autoria do deputado Andrés Siciliano destina recursos do fundo especial da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro ao município de Petrópolis pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional e da mesa diretora para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça do deputado Luiz Paulo como é que é Ghost Wright do Márcio Pacheco I Love You você também hein o deputado Luiz ele veio aqui me explicar a pronúncia não, não, não eu disse que em inglês só I Love You aí ele falou Me Too aí eu falei I Love You você também deputado Luiz Paulo por favor senhor presidente o parecer pela constitucionalidade com a recomendação de ter o decreto de calamidade pública e o reconhecimento pela comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional deputado Carlos Macedo deputado Carlos Macedo deputado Eurico Júnior deputado Eurico Júnior deputado Pedro Ricardo deputado Pedro Ricardo deputado Chico Machado deputado Chico Machado deputada Zeidã deputada Zeidã deputada Tia Ju senhor presidente acompanha o parecer da CCJ pela mesa diretora deputado primeiro vice deputado Jair Bittencourt com os pareceres emitidos em discussão em votação os senhores que aprovam permaneça como estão aprovado vai a autógrafo anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 5413 de 2022 de autoria deputado André Siciliano que altera a lei estadual 9191 de 2 de março de 2021 da outras providências dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional e de Orçamento, Finanças e Fiscalização Financeira e Controle para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça deputado Luiz Paulo Senhor presidente ao ler o mérito da matéria me pareceu bastante justo e evidentemente constitucional alterar uma lei existência a lei existente para que possa haver nesse momento que as pessoas estão atingidas pela tragédia inclusive sem documentos etc. tem essa hipótese de acumulação dos auxílios então parecer pela constitucionalidade então nós só fizemos constar no texto da lei o parágrafo segundo nas hipóteses parágrafo segundo vamos ler que é importante o artigo 8º da lei estadual 9191 de 2 de março de 2021 passa a vigorar acrescido de um parágrafo com a seguinte redação artigo 8º fica vedado o recebimento do benefício previsto no artigo 5º desta lei na forma cumulativa com outro benefício previdenciário ou assistencial de origem federal ou municipal bem como esteja em gozo do seguro-desemprego ressalvado o recebimento de cestas básicas parágrafo primeiro serão priorizados no pagamento do benefício que trata o capítulo desse artigo as famílias incluídas no conceito de pobreza extrema cadastrada no Cade Único que não sejam beneficiários do Bolsa Família ou outro benefício concedido pelo governo federal agora sim a modificação parágrafo segundo nas hipóteses de calamidade pública decretada pelo poder executivo local ficam afastadas as vedações de recebimentos dos benefícios na forma cumulativa que trata este artigo artigo segundo esta lei entrará em vigor na data de sua publicação ok parabéns deputado Luiz pela comissão de defesa dos direitos humanos deputada Dani Monteiro Dani Monteiro senhor presidente deputados e deputadas primeiro eu queria me solidarizar com o povo metropolitano lamentar as vidas perdidas e me somar a todos os esforços não apenas o meu mandato mas também a comissão de direitos humanos se somar aos esforços de defesa e mitigação dos danos para o povo petropolitano segundo presidente queria elogiar sua proposição a sensibilidade e a técnica legislativa o ponto que é fundamental nesse momento que é alerje ocupe o espaço ao qual ela tem constitucional como um dos três poderes desse estado então acho que passado isso não tem como obviamente o parecer não ser extremamente favorável sem emendas sem nada para que esse projeto seja aprovado o mais imediatamente possível aí uma um recado muito importante que a Assembleia passa senhor presidente através de sua proposição que é a necessidade da unificação dos poderes dos entes federativos para lidar com todas as demandas especialmente as crises que atingem a nossa população fluminense então parabéns pela proposição reitero parecer extremamente favorável peço desculpas pela ausência em plenário e ausência de vídeo mas estou em deslocamento e a internet oscilando não consigo ficar na sessão com vídeo ligado obrigado obrigado deputada Dani pela comissão de assuntos municipais de desenvolvimento regional deputada tia ju senhor presidente a proposta de suma importância emergente então é sem muitas delongas dizer que nosso parecer é favorável acompanhando o parecer da ccj pela comissão de orçamento deputado Márcio Canella senhor presidente eu também tive um problema aqui no no vídeo da no meu computador é estou falando sem vídeo mas quero deixar meu parecer é favorável senhor presidente esse projeto é importante com os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a autógrafo nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária do dia a mesma está encerrada havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos está aberta a segunda sessão extraordinária do dia 16 de fevereiro de 2022 e a presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão o ocorrido na segunda sessão extraordinária que iniciada às 16 horas e 43 minutos encerrou-se às 16 horas e 50 minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem da segunda sessão extraordinária do dia 16 anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 5414 de 2022 de autoria do deputado André Siciliano que autoriza o poder executivo a alterar o calendário de pagamento de impostos estaduais nas hipóteses de calamidade pública decretada e da outras providências dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional de Transporte de Economia e Indústria e Comércio de Tributação e Controle da Arrecadação Estadual de Fiscalização dos Tributos Estaduais e de Orçamento de Fiscalização Financeira e Controle permitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça Deputado Luiz Paulo Senhor presidente lembrando mais uma vez que as duas pautas extraordinárias da primeira e da segunda sessão extraordinária entraram na pauta exatamente para fazer face à calamidade pública que está vivendo o município de Petrópolis fruto da tragédia da noite de ontem o projeto de lei 5414 de 22 de vossa autoria ele visa autorizar o executivo alterar o calendário de pagamento dos impostos estaduais na hipótese calamidade pública decretada lembro-me bem senhor presidente que essa hipótese foi usada quando da calamidade pública da região serrana em diversos municípios no ano de 2011 vossa excelência não está propondo abrir mão de recursos é apenas uma postergação para o segundo semestre de 2022 é uma mera alteração de calendário porque vimos as imagens como o senhor viu presencialmente a gente viu por televisão de dezenas de veículos absolutamente destruídos prejuízos para os moradores para os lojistas e de sete e de sete então o cidadão perde um veículo ainda tem que pagar o IPVA não conseguiu comprovar perdeu a casa etc então a proposta no meu entendimento é justa correta e o parecer é pela constitucionalidade senhor presidente nós fizemos mais Luiz como eu tinha conversado com a Ellen mas ela aproveitou o mesmo projeto do pagamento proporcional em caso de perda total do veículo então já está citado no artigo segundo da presente lei então o sujeito que perdeu o automóvel vai pagar proporcional que usou esse ano um mês e meio pela comissão de assuntos municipais e desenvolvimento regional deputada Tia Ju senhor presidente acompanho o parecer da CCJ outra iniciativa também louvável e de suma importância pela comissão de transporte deputada enfermeira Regiane pela comissão de transporte parecer favorável pela comissão de economia deputado Valdeque Carneiro presidente lembrando que a proposta faz parte desse esforço emergencial da Assembleia Legislativa para prestar uma assistência ao povo petropolitano o parecer da comissão de economia é favorável pela comissão de tributação deputado Luiz Paulo senhor presidente no mérito favorável pela comissão de orçamento deputado Márcio Canella deputado Márcio Canella deputado 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 Moraes deputado Eliomar Coelho o Anderson chegou o Leomar favorável presidente está feito os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir e encerrar a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo presidência vai abrir coautoria dos três projetos eu vou assinalar o nome de todos para os três se tiver algum parlamentar que queiram excepcionalizar um ou dois então coautoria dos projetos deputado Valdeque Carneiro deputada Renata deputada Marta deputada enfermeira deputado Luiz Paulo deputado Flávio Serafim deputada Tia Ju deputado Jari deputada Célia deputado Eliomar deputado Carlos Mink deputado Alexandre Freitas deputado Bebeto deputado Coronel Salema deputado Carlos Mink eu já falei mas repito deputado subtenente Bernardo deixa eu ver o sorriso Bernardo deputado Dani Monteiro deputado Daniel Librelon tem outros parlamentares que pediram coautoria nos grupos importante ter atenção aí a assessoria nada mais a tratar na segunda sessão extraordinária a presidência antes de encerrar então antes de passarmos ao expediente final fazer assim um breve relato lá chegamos ontem saímos de Barra Mansa estava chovendo muito saímos de helicóptero e fomos para Petrópolis logicamente com aquele tempo o medo tinha que estar junto conosco na viagem não é Luiz? então pousamos em Petrópolis depois de rodar aqui bastante na Baixada Fluminense especificamente em Caxias porque nós saímos de Barra Mansa viemos para o centro e voltamos pousamos nos dirigimos ao bombeiro e depois à prefeitura ficamos até 4 horas da manhã governador secretário coronel Leandro secretário de assistência social Matheus secretário Alexandre Vale secretário Max Lemos e no bombeiro nós tivemos um relato das coisas dos acontecidos e tinha 60 chamadas mas o bombeiro não tinha conseguido chegar nem 20 por volta de 10 e meia por conta da água e por conta da lama ficamos até 4 horas da manhã mas antes depois fomos para a prefeitura e na prefeitura o prefeito estava chegando conversamos muito com o vice conversamos com cada secretário de assistência social secretário de saúde e começamos a conversar do que a gente imaginou para o dia seguinte juntamente com o governador Cláudio Castro secretário Max secretário de defesa civil estadual coronel Leandro fomos lembrando porque as vezes por exemplo o IML eu falei IML tem que ter aqui de manhã com caminhão frigorífico porque senão você tem aquelas imagens dos corpos a pessoa ainda está no sofrimento ainda vê os corpos de qualquer forma e a gente foi lembrando eu tive alguma experiência com chuva deputado Max também que foi prefeito próprio governador e a gente foi colocando alimentação para as pessoas que iriam trabalhar que já estavam trabalhando desde madrugada pela manhã que estão nos insumos na área da saúde as escolas eu falei eu acho que as escolas tem que estar aberta produzindo alimentos fazendo a merenda sem a aula porque os moradores no entorno podem socorrer da escola e para os próprios alunos e assim foi fomos dormir mais de 4 da manhã acordamos cedo no dia de hoje o governador foi para um lado eu fui na prefeitura depois fui na defesa civil cada um foi para mim para um canto mas chocante as imagens chocante e a expectativa da questão dos óbitos no primeiro momento falaram que que no morro poderia ter mais de 200 casas soterradas e a gente foi em um único local e até agora não se chegou a um número ainda mas passa de 50 casas soterradas e aí começa a especular o número de óbitos daqui e dali dali para cá já passou de 65 se salvo engano de 67 mas chegou o momento a pensar que poderia ser mais de 400 que era Deus que não tomara que pare por aí mas ainda tem alguns lugares tem muita dificuldade de retirar a lama de retirar os incoscombros mas a notícia é boa que mais de 20 também vítimas que estavam soterradas foram resgatadas com vida e é um esforço grande de novo o governo do estado tem uma participação significativa lá posso dizer isso como testemunha os secretários todos hoje pela manhã a gente andou lá um pouquinho encontrei alguns parlamentares deputado Marcos Vinicius deputado Márcio Canella deputado Rosenberg Reis mais secretários presentes e eu falei lá com as pessoas que tem uma hora que a gente não ajuda lá pode até atrapalhar porque muito carro na rua muita gente indo em alguns lugares e o bom é a gente deixar mais a cidade aberta e aí pedir licença lá ao prefeito ao secretário de defesa civil local falei com o governador e com o coronel Leandro que eu estava me retirando inclusive para vir aqui para conversar com os líderes e com os partidos para que a gente possa votar possamos votar e tentar ajudar dessa forma eu acho que nessa modificação aqui que nós fizemos no Supera Rio muito significativa porque abre a possibilidade de ter uma nova ajuda lá deputado Luiz existe um cartão imperial são mais de 4 mil famílias que recebem 70 reais então essa ajuda do Supera Rio pode ser uma ajuda muito significativa de até 300 reais mais o próprio Vale Gás em relação ao comércio às indústrias nós vimos muitas perdas e essa coisa do ICMS ajuda como o deputado Luiz colocou não é uma isenção de ICMS mas para que a gente jogue para o segundo semestre e que possa facilitar e parcelar o ICMS que venceria fevereiro e março em relação ao IPVA muitos carros um em cima do outro carro agarrado em árvore carro nos rios e a gente teve o cuidado de também jogar para o segundo semestre o IPVA e a possibilidade de aumentar as parcelas também foi incluído no artigo segundo a possibilidade no caso da perda total dos automóveis do dono pagar o período que usou no ano de 2022 proporcional então agradeço a vossas excelências mais uma vez toda a nossa solidariedade ao povo petropolitano ao prefeito Rubens Bontempo ao vice-prefeito Mustrange de novo dizer que as perdas de vidas são insubstituíveis as perdas materiais a gente pode dar um alento mas o fundamental é assistir as famílias a gente viu muitas famílias chorando muitas mães chorando muitas pessoas chorando as perdas dos seus familiares então o nosso muito muito obrigado aqui dessa desses três projetos de leis projetos coletivos aqui do plenário coisa que fazemos sempre é assim toda vez que fazemos um projeto que tem uma alta relevância um significado importante a gente concede coautoria aos demais parlamentares então meu muito 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 obrigado a todos os deputados e deputadas o deputado Bebeto está emocionado então está encerrada a segunda sessão extraordinária passamos ao expediente final primeiro orador escrito é o nome deputado Luiz Paulo ok então ninguém quer falar deputado Flávio quer quer falar presidente o senhor me limou da fala não né está dizendo eleomar que limou sim mas eu não após a fala do deputado Flávio vossa excelência terá oportunidade de exercer o seu direito esqueceu de mim não porque vossa excelência no momento que eu ia te chamar você não estava no online nem aqui presencial estava estava desfilando aqui no prédio não não estava aqui eu vi tudo pode me perguntar que eu sei tudo que perigo hein beijos já já senhor presidente deputados e deputadas em primeiro lugar eu quero mais uma vez me solidarizar com a população metropolitana nesse momento de tanto sofrimento de tanta dor que aquela cidade está passando reitero o que eu falei no colégio de líderes temos vivido tragédias repetidas pelas mesmas causas não podemos continuar seguindo pelos mesmos caminhos nós temos no estado do Rio de Janeiro um fundo estadual de habitação no interesse social que deve servir justamente para alavancar investimentos em áreas de residências da população de baixa renda de população pobre repito sempre investir em habitação não é só construir novas casas é também garantir condições de segurança condições dignas nas áreas que são habitadas pela população mais pobre situação de vulnerabilidade social que vivem nas encostas que vivem em áreas de menor infraestrutura e a gente está há anos lutando para que esse dinheiro seja investido na sua finalidade e ele não tem sido investido o segundo ponto é que a gente precisa se debruçar sobre as questões climáticas em pouco mais de 10 anos é a segunda tragédia que Petrópolis sofre Niterói sofreu Angra sofreu tem sido cada vez mais rápidos esses episódios de catástrofes climáticas apresentamos nessa casa um projeto para declarar emergência climática no estado do Rio de Janeiro além disso a gente precisa também entender a necessidade de uma política permanente de evitar novas incêndios e deslizamentos assim como outros países tem políticas permanentes contra terremotos contra furacões a gente precisa entender infelizmente que isso tem feito parte da nossa realidade socioambiental da nossa realidade climática e por isso a necessidade de ter políticas permanentes então a minha solidariedade ao povo de Petrópolis estamos colaborando com várias campanhas de arrecadação estimulando aí que toda a população da nossa cidade Niterói de todo o estado do Rio de Janeiro da cidade do Rio de outras cidades também estejam contribuindo para levar alimentos para levar água além dessa ajuda que a Assembleia Legislativa dá que a gente considera fundamental para impulsionar a reconstrução da cidade mas eu também quero falar senhor presidente do quadro da educação no estado do Rio de Janeiro a gente está muito incomodado com alguns impasses que acabam tendo como resultado a desvalorização permanente dos profissionais de educação a gente teve em várias áreas do governo estadual a convocação de profissionais concursados de concursos anteriores ao início da situação de calamidade financeira e que tiveram a sua validade sobrestada na educação isso não tem acontecido temos concursos 2013 2014 2016 que foram aprovados profissionais de educação que foram aprovados e que até agora não foram convocados o estado abriu um processo de contratação temporária de 1500 professores ignorando esses concursos com profissionais aprovados isso é um desrespeito com o profissional de educação que foi aprovado em concurso a gente tem que ter contrato para complementar para substituir onde falta de forma provisória agora não como forma de substituir os profissionais concursados isso é muito grave a gente está acompanhando eu apresentei um projeto de decreto legislativo inclusive para assustar a possibilidade dessa contratação temporária enquanto o governo não esclarece porque que não está convocando os concursados repito contratos temporários tem que acontecer para repor as carências pontuais gravidez sessões temporárias etc mas não podem servir para concurso público porque essa substituição do concursado pelo contratado se soma ao congelamento das progressões ao congelamento das mudanças de referência fazendo um cenário onde o profissional de educação está sendo extremamente desvalorizado no estado do Rio de Janeiro onde não temos sequer o piso nacional do magistério e um terço de planejamento sendo respeitados então eu venho aqui à tribuna hoje para reforçar são tantas questões que estão se somando que é difícil inclusive a gente saber como enfrentar como dar tratamento porque realmente são várias frentes de desvalorização dos profissionais que vão ficando desesperados buscando reverter eu reitero educação para ser prioridade tem que ter investimento tem que ter planejamento tem que ter seriedade obrigada deputado deputada Mônica Francisco ainda vai fazer uso da palavra não havendo mais oradores escritos a presidência declara encerrada a presente sessão tenham todos um ótimo final de tarde e aí Legenda Adriana Zanotto